As técnicas de estudo, elas são mecânicas, elas são muito práticas, elas vão te ajudar na aplicação de tudo aquilo que você precisa fazer exatamente na hora que você senta pra estudar e pra estudar do jeito certo. Então, você vai ter técnicas pra ler do jeito certo, você vai ter técnicas pra fazer anotações, você vai ter técnicas pra fazer as revisões, você vai, por exemplo, nas táticas eu ensino como fazer o horário e como fazer o ciclo de estudos, mas depois nas técnicas eu vou te ensinar como aplicar, como utilizar o horário e como utilizar o ciclo de estudos, vou te ensinar a fazer intervalos, vou te ensinar a tirar cochilos, esse livro aqui é muito legal porque esse livro aqui que eu acabei de falar pra vocês, esse livro fala sobre a importância, a importância do cochilo, eu sempre falo do cochilo como sendo algo que me restaura pra estudar, eu com 10, 15 minutos de sono durante o dia, eu viro outra pessoa e se eu estava estudando ou trabalhando e meu desempenho caiu, se bater o sono, eu faço o possível pra tirar um cochilo de 10, 15 minutos e depois eu começo aqui em cima de novo, porque a minha acuidade volta toda, se eu ficar estudando com sono ou trabalhando com sono, durante uma hora, uma hora e meia, eu vou trabalhar feito um lixo, meu trabalho vai ser muito ruim, vai ser desfocado com chance de errar, com muita chance de fazer coisa mal feita, então eu prefiro, ao invés de perder uma hora, uma hora e meia, duas horas de trabalho com qualidade baixa, porque eu estou com sono, estou quase babando em cima do meu computador ou dos meus livros, eu prefiro parar 15 minutos, às vezes eu encosto aqui, inclino a cadeira, durmo 5, 10, 15 minutos, quando eu volto eu sou outro cara, então são técnicas simples que fazem com que o seu estudo tenha um desempenho e um aproveitamento num patamar muito mais elevado. E aí 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 E aí